Loteamento Aruan Lagos, pra quem quer ter um pouco mais de qualidade de vida, poder morar num lugar que tenha verde, né, lago, contato maior com a natureza. Pra você e pros seus filhos também. Por quê? Você pode morar lá, não é só pra passar fim de semana ou férias. Se quiser, tem gente que fez isso também, né, Karen? Tem, tem, tem gente que compra pra lazer e tem gente que conta pra residência. Quem tem criança, quer mandar criança pra escola e tudo, vai pra onde? Pra Mugi ou pra Arujá? Porque tá entre as duas cidades. Arujá tem ótimos colégios. E tá a quantos minutos de Arujá? 15 minutos. 15 minutos? Loteamento fechado com segurança, inclusive segurança lá dentro, rondando, né, carro também. Como é que tá a infraestrutura? A parte de asfalto, iluminação, isso aí? A parte de asfalto já tá praticamente completa, né, agora tá entrando com a parte de iluminação e de água. Mas já tá quase tudo pronto. Inclusive os outros dois loteamentos que vocês tinham lá, já era, né? Olha, você que tá querendo então terreno, eles tem terrenos lá de 300 a 600 metros quadrados. Vou te dar uma ideia de terreno de 360 metros. No ato vai dar 1920, né? 1920. Mais uma fixa de... 5 do 12 de 480. Só em 5 do 12 de 480. E depois mais 120? 120 mensais de 192 reais. É o seguinte, vai lá conhecer a qualidade de vida pra você e pra sua família. Tá aqui, ó, entre Arujá e Mogi das Cruzes. Como é que faz pra chegar lá? Quilômetro 44 da Ayrton Senna, entra na Mogi Dutra, no quilômetro 42 já vê a placa do empreendimento. Então dá uma ligada aqui pra Lopes no telefone 306701... Aliás, 30670102. Então, eu vou te dar uma olhada aqui. Então, eu vou te dar uma olhada aqui. Então, eu vou te dar uma olhada aqui.